9 horas e 15 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto. Continue deixando o seu like para a gente alcançar mais uma meta de 600 curtidas. Vamos falar sobre essa tragédia que aconteceu no sul do país. Quem são os mortos e feridos no ataque a tiros em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul? Everton Ranieri Kirst Jr., o brigadiano de 31 anos, fazia parte do 3º Batalhão da Polícia Militar de Novo Hamburgo. Ele foi até a casa da família para atender a uma denúncia de maus-tratos feita pelo pai do atirador. O militar estava na corporação desde 2018 e tinha sido pai há pouco mais de um mês. Everton deixa a esposa e o filho, que nasceu há apenas 45 dias. Outras vítimas, Eugênio Kripa e Everton Luciano Kripa. Eugênio é pai do atirador, tinha 74 anos e foi quem chamou a brigada militar para a casa da família. Ele denunciou o filho por maus-tratos, segundo a ocorrência policial. Segundo as redes sociais de Eugênio, ele nasceu em Santo Antônio da Patrulha, também na Grande Porto Alegre. Ele era casado há 50 anos com a mãe de Edson, Cléris Kriper, que foi baleada e está internada em estado grave. Everton tinha 49 anos e era irmão de Edson. Ele era casado com Priscila Martins, que ficou ferida durante esse ataque, durante essa tragédia. Então, está aí os nomes de algumas das vítimas dessa grande tragédia. Aí você observa na imagem também, a residência que ficou aí com as paredes marcadas por vários tiros e, mais uma vez, imagens aí dessas vítimas, dessa tragédia em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Vamos lá.